Atenção que nós vamos contar... Peraí, queria só um minutinho pedir pra eu esperar um pouquinho ali. Saúl no chão. Não, não viramos, não. Ok, pra ajeitar, ok. Mas o amor. Ah, porra, não é eu. Mas não. Pode agora? Então vamos lá, atenção. 3, 2, 1, valeu. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo.